Quando que eu saio da corrida dos ratos? Quando que eu saio dessa rotina de eu trabalhar, pagar conta? Trabalhar, pagar conta? Eu alcançar a independência financeira, como que eu consigo? Se eu tiver renda passiva. E o mais interessante disso, não é só eu pensar na aposentadoria, no dia que eu parar de trabalhar, se um dia eu parar de trabalhar. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia em 2017, em que eu tive que ficar semanas parado, e, poxa, se eu tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, se eu não tivesse meus investimentos, eu teria uma renda bem menor. Só que, como o meu foco estava na renda passiva, nada me afetou. Eu não tive nenhum problema com isso. Então, o nosso objetivo não é trabalhar para ganhar dinheiro. Senão, a gente vai estar sempre na corrida dos ratos. Trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta. O foco é eu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Eu estar viajando, eu estar curtindo a família, eu estar trabalhando, porque aí eu duplico o meu ganho de renda. Eu posso trabalhar para ganhar dinheiro e posso investir para ganhar dinheiro. Aqui eu não trabalho, aqui eu estou com o foco mais longo. Aqui, na minha profissão, digamos assim, aí eu estou gerando dinheiro. Para eu investir mais, para eu ir investindo mais dinheiro, eu conseguir ter uma maior rentabilidade em termos de reais sem estar trabalhando. Esse é o foco.